Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. E já chegando, bombando. Diretamente da Barra da Tijuca. Cida Moraes no espaço Vida Mais. Ora, qualquer idade serve. Chegou 50 anos, está sozinho, desquitado, viúvo. E vai envelhecendo tão tranquilo. Tem lazer, tem esporte. Vamos lá, Cida Moraes. Cida Moraes hoje invade um espaço pioneiro na Barra. Que chama-se... Espaço Vida Mais. Meu Deus, saúde, qualidade de vida. Gente, o que será que essas pessoas fazem aqui dentro? É uma coisa intimista. Parece que você está na sua casa. Pelo que eu estou entendendo. É isso, Beto? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Legal receber vocês. Bom, prazer estar aqui. Me conta, há quanto tempo esse espaço existe? Olha, ele foi idealizado há muito tempo. Mas ele abriu as portas em maio desse ano. E o propósito maior é trabalhar com envelhecimento ativo. É para que as pessoas tenham mais saúde, mais qualidade de vida. E entendam o seguinte, envelhecer não significa doença. Não significa perder autonomia. Então, aqui a gente trabalha com uma série de atividades que, conectadas, trabalham em todas essas questões. A gente fica entre o que é a genética, que é o que nasce com a gente. A gente não tem como mudar. E lá, a questão das doenças que aparecem no envelhecimento. O que tem nesse meio? Trabalhar o corpo, trabalhar uma alimentação saudável e trabalhar também as emoções. Porque o envelhecimento, ele traz muitas perdas. Ele pode vir com muitas perdas. E isso é natural. E qual é a diferença? A diferença é quando a gente consegue trabalhar de forma equilibrada essas emoções. Todas essas emoções que a perda traz ou qualquer outra que apareça na vida. E aqui a gente trabalha tudo isso através das nossas oficinas. E é um trabalho muito legal. A gente trabalha a socialização. E a socialização também é um ponto importante porque a ociosidade, ela mata. Então, quando a pessoa tem contato com o outro, ela cresce. Ela cresce por quê? Porque ela interage, ela se relaciona. E é nesse momento em que há uma troca grande de experiências e a pessoa às vezes percebe, olha, poxa, esse problema que eu tenho com a minha nora, com o meu neto, o outro também tem. E aí, nessa troca, as coisas começam a ter uma outra perspectiva. E aquilo que tinha muita relevância passa a ter menos relevância. E aí, vem aí mais saúde, vem mais qualidade de vida. Isso é um trabalho gradual, mas que é importante a gente estar no dia a dia trabalhando a demanda de cada um individualmente. É um espaço que eu tive a preocupação de modelá-lo, de idealizá-lo, mas olhando o indivíduo primeiro. Então, ele chega aqui, a gente tem uma conversa com ele, trabalha, conhece um pouco dessa pessoa, quem é essa pessoa que está chegando, quais são os anseios, quais são as ansiedades, o que ela precisa, o que ela sente. E a partir daí, sim, desse conhecimento, a gente começa a inseri-lo nas oficinas. E aí, a gente tem várias coisas que a gente trabalha. A dança, a gente trabalha teatro, a gente trabalha uma oficina lindíssima, que é um livro criativo, que é essa que a gente está fazendo agora, nesse momento. Que é uma oficina em que eles constroem um livro artesanal. E cada semana é um capítulo sobre um determinado tema. Ao final da produção desse primeiro livro, a gente faz um varal literário, onde eles apresentam esses livros para a família. A gente chama a família toda, chamamos amigos, pesquisadores, enfim, pessoas. O idoso é aberto ao público e é um trabalho muito bacana, porque a gente trabalha um ponto muito importante, que é fundamental nesse processo de envelhecimento, que é o fortalecimento do vínculo familiar. A gente tem que ter a família perto, é muito importante isso para o idoso. Pátria, aqui é momento de festa, vou começar com você. Você é professor de... O livro criativo. Ela deu uma pincelada, Bete, o seu nome? É Boris. Boris, não é casói, né, Boris? É, Boris Garay. Boris, ela deu uma pincelada sobre o livro criativo. É o seguinte, o livro criativo, ele se baseia na cultura visual que a gente vive, do ambiente que a gente vive. Então a gente traz para cá algumas questões que são relacionadas à cultura, mas pelos elementos visuais. Então hoje a gente está trabalhando, por exemplo, as cores. O que significa cada cor para cada um de nós aqui, como é que a gente pode olhar para essas cores e fazer sentido para a gente. Então basicamente é isso, é você reforçar o seu vínculo com a cultura e com a interação aqui entre a gente, o conhecimento da gente, a experiência de vida de todo mundo. Então vamos, vamos aquela ali que está com o espaço vida a mais. A Bete, vamos perturbar a Bete. Tudo bom, Bete? Prazer recebê-la. Um prazer meu de saber que tem uma pessoa toda se querendo, alegre aqui. Com certeza, aqui é alegria, é paz, é harmonia, aqui você encontra tudo isso. E professores muito gabaritados, que passam para a gente a experiência deles, vale a pena. O idoso merece. Mas vem cá, você se acha idosa mesmo, olha bem. Eu acho, eu acho, me acho idosa, mas eu não estou morta. É isso que eu queria saber, vamos lá, vamos fugir cá, Bete. Bete, você já teve aula de computação? Já, já, eu estou aqui já há alguns meses. Já, já tive, já tive dança, já dancei despacito. Ui! É, nós aqui arrebentamos mesmo. Me fala aqui, Bete, você já, você consegue se comunicar com o WhatsApp? Já faz alguma comunicação com, por exemplo, se você quiser buscar um namorado pelo Timberlande, você consegue? Consigo, é. Ui, Bete! Já estive até na Rede Record, né? É, já estive. Já. Me fala isso. Já, muito bom, muito bom. E cada dia você vai trocando ideia, até não era idoso não, hein? Não, meu bem, não é. Quer dizer, aqui nós temos um leque de experiências. Bete, qual é a cor que você mais gosta? Eu gosto vermelho. Sangue, né? A emoção. Ó, hum. Estou vendo. E o que você diria para as pessoas que estão em casa, os idosos, que realmente se acham pessoas... Normalmente a pessoa que está sozinha em casa, ela fica, a tendência ela fica mais depressiva, né? O que você diria para ela nesse momento? Ah, que procure um local, como nós temos aqui na Barra, né? Um local, um espaço que você vai trocar, que você vai poder vivenciar muitas coisas que você em casa, de frente para a televisão, você não vai vivenciar. Você vai trocar ideia com amigos que você passa a conhecer, né? Eu acho que isso tudo é muito bom. É uma troca de experiência, é um crescimento, porque nós, idosos, não estamos mortes. Nós temos muita coisa ainda para dar, muita coisa para falar, muita coisa para trocar, né? É muito bom. Procure um espaço, procure um local que você possa confiar e venha, venha mesmo. Quem puder, pode vir. E vai ficar muito satisfeito. Olá, Rafa. Oi, tudo bom, Cida? Tudo bem, Rafael. Me conta aqui, você faz o que exatamente aqui? Então, eu dou aula de informática, né? Voltada para o smartphone. Smartphone, iPhone. Então, todas elas têm muitas dúvidas de como pode usar melhor o aparelho que elas têm. Então, a gente faz também uma manutenção do aparelho. Às vezes está com pouca memória, a gente limpa, ensina tudo para poder elas entrarem nesse novo mundo, né? Esse mundo digital, poder se comunicar com seus amigos, tudo isso. Na realidade, eu acho que não são só eles que precisam, né? Acho que todo mundo precisa de aula de smartphone, de tudo. Aliás, é informática, todo dia muda? É, isso aí é uma coisa que sempre tem que se atualizar, né? Então, quem sabe tudo um ano atrás, precisa reciclar, né? Toda hora precisa saber coisa nova. E elas estão abertas a aprender e melhorar, né? Isso que é legal. E também, assim, como o Espaço Vida Mais quer promover a qualidade de vida e a memória. Então, assim, o celular também tem vários recursos que ajudam as pessoas a melhorar, assim, o desempenho, né? De lembrar dos seus compromissos e tudo isso. Opa, então, Rafael, a gente está aqui num espaço que é a melhor idade, porque elas viveram muito bem até agora e vão viver melhor ainda. Ao lado da Beth, que é a organizadora, a dona do espaço, né? Espaço Vida Mais, que com certeza a longevidade das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, está ficando cada vez maior. E, se você está ficando e vivendo mais tempo, você tem que se adaptar. E se adaptar é aqui, ó, no Espaço Vida Mais. É isso aí. Então, é procurar um estilo de vida diferente, sair da ociosidade, buscar crescer, né? Buscar socializar, buscar mais autonomia e ativar muito a sua memória, o seu corpo. Uma nutrição também é saudável, é muito importante para manter a longevidade. E é isso, e ser recebido com acolhimento, porque aqui é um espaço de amor, é um espaço de acolhimento. Ninguém entra aqui sem um abraço. Ninguém entra aqui sem um abraço. Meu Deus! Então, peraí, peraí. Então, peraí, vamos dar um abraço aqui. Oi! E, assim, as pessoas me perguntam, ah, eu tenho 47 anos, eu posso frequentar? Pode. Por que não? Ah, porque eu quero envelhecer bem. Então, trabalho, então, tenho um horário flexível. Quando for de duas às três, eu vou aí para fazer a academia do cérebro. Então, vem para cá, três horas, vai embora, volta para o seu trabalho. Então, eu acho isso bacana, porque, como você falou, o país está envelhecendo. Isso não é exclusivo para o Brasil, isso é um fenômeno mundial. Então, a gente tem que buscar, agora, mecanismos para que a gente consiga saber como vai ser esse envelhecimento. Ele pode ser bom, trabalhando tudo isso, ou ele pode ser muito breve e muito ruim. E, até hoje, a gente não sabe outra forma de envelhecer, né? Assim, a gente só não envelhece se o quê? Se a gente morrer. Não é verdade? Quero envelhecer bem. Quero envelhecer bem, com muita saúde, com muita alegria, com muito acolhimento, com muito amor. E fortalecendo todas as coisas que são importantes à nossa vida. E é isso. Gente, Carioca sempre levando para vocês o que acontece na cidade maravilhosa. Hoje, aqui no espaço, chamado Espaço Vida Mais. Que, com certeza, se você tiver a oportunidade de dar um pulinho aqui, conhecer. Vamos dizer o endereço para eles? Aqui fica na Avenida Paisagista José de Azevedo Neto, 200, Bloco 6, Sala 239, fica na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, galera que está na Barra, mora aqui perto, vem conhecer, vem fazer uma aula, enfim, vem trocar a sua experiência, porque com certeza você deve ter muita coisa para contar. Então, aqui é o lugar, tá? Gente Carioca, levando para você o que acontece na cidade. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634